Olha essa notícia! Idosas no Japão estão roubando para fugir da solidão. Isso mesmo, elas estão escolhendo morar na prisão porque se sentem sozinhas. Para nós, parece até loucura esse tipo de escolha. Se bem que as cadeias de lá parecem melhores do que alguns apartamentos caros de São Paulo. Mas pensei comigo, imagina um nível de abandono para alguém tomar essa decisão. Na verdade, nem precisa ir para o Japão pra imaginar. Por aqui, no Brasil, a mulher que não pode se cuidar também é abandonada. E não é só uma questão de idade, não. A maioria das pacientes de câncer de mama, por exemplo, vem seus companheiros indo embora após o diagnóstico. Não é chocante? Tudo bem que as expectativas já são baixas quando o assunto é macho. O fato é, na doença e na velhice, os homens também são privilegiados. 70% das mulheres que recebem os diagnósticos de câncer são abandonadas por seus companheiros. Isso quer dizer que, além de terem que lidar com um tratamento doloroso e incerto, elas ainda precisam passar por isso sozinhas. Essa sensação de abandono é um assunto tão presente que virou uma preocupação além da própria doença. 40% das mulheres temem a rejeição após a confirmação do diagnóstico. E 30% sofre de depressão como consequência desse desamparo. E quando a gente fala em desamparo, a gente está falando de perceber que a sua existência deixou de ter valor. É o que viveu Daniela depois de receber o diagnóstico de câncer cerebral. Para mim foi um choque. Quando eu estava, por exemplo, fazendo o tratamento de radioterapia, que é um tratamento muito agressivo para a mulher, principalmente para a mulher que trata câncer de mama, para a mulher que trata câncer cerebral, porque queima a nossa cabeça. A mulher que estava ao meu lado, a preocupação dela era tão grande em perder o cabelo que ela falava assim, se eu perder meu cabelo, meu marido vai me largar. O abandono não é marcado só pela ausência de alguém que ajude ou acompanha as mulheres a passarem por esses tratamentos difíceis. É também a falta de apoio psicológico e afetivo. Ao mesmo tempo que o abandono é uma questão de gênero, o lugar de quem deve cuidar de tudo e de todos também é historicamente reservado às mulheres. A própria Dani viveu as duas faces dessa história. Anos antes de ser diagnosticado, o pai de Dani também teve um câncer. E adivinha quem cuidou dele? Eu cuidaria do meu pai de livre e espontânea vontade, mas foi meio que uma imposição da família, né? Você como única filha, mulher, né? Você é obrigada a cuidar do seu pai. Então, no hospital mesmo eu trabalhava, cuidava do meu pai, cuidava da minha casa e fazia tudo. E eu não tinha noção da violência que eu estava sofrendo naquele momento. O cuidar foi naturalizado como uma função obrigatória da mulher. Algo que a gente deve fazer sem esperar reconhecimento e remuneração. E ninguém pergunta se a gente quer ou se está disponível para assumir essas possibilidades. Um papel invisível que muitas vezes nem é visto como trabalho e que com frequência é confundido com carinho. Depois que tudo se passou, eu voltei para a minha terapia e me sentia muito culpada. Porque, além de tudo que eu estava passando ali, ainda tinha um sentimento de, olha, você não cuidou direito do seu pai, você não viu os exames direito do seu pai. A gente passa a vida toda com esse lance da culpa, né? Mas há quem diga que na velhice ela não se assuma, assim como todas as outras operações sociais. Só que não. É justamente quando a gente envelhece que as coisas ficam ainda mais difíceis. Apesar dos homens também serem vítimas de discriminação por idade, a mulher idosa é particularmente desvalorizada. A pesquisadora em gerontologia Carmen Sanchez diz que as idosas fazem parte de uma maioria invisível, em que as necessidades emocionais, econômicas e físicas permanecem ignoradas. Isso quer dizer que, ao chegar à terceira idade, as mulheres carregam todas as desigualdades sofridas ao longo da vida. E depois de aguentar tudo isso, ainda falam que a gente é o sexo frágil. Um levantamento mostra que famílias chefiadas por homens idosos têm uma renda média de R$ 4.271,00, enquanto as mulheres, na mesma faixa etária, recebem em torno de R$ 2.804,00. Isso dá cerca, gente, de R$ 18.000,00 a menos por ano. É coisa pra caramba! E quem diria que receber salários menores nos faria envelhecer com menos dinheiro, com menos bens e, com isso, com menos chances de ter uma vida digna, não é mesmo? Não é à toa que não tem nenhuma música com a velha da lancha, né? Envelhecer para o homem é ganhar prestígio. Já a mulher, quando envelhece, é vista como feia, chata, ranzinza. E a gente aprende isso desde criança, viu? É só ver os desenhos animados. Se há uma bruxa, provavelmente ela é uma mulher velha. Como é que é? Vale ressaltar que, no futuro, mulheres serão a maioria. De modo geral, vivemos mais do que os homens, mas isso não significa que estamos vivendo melhor. E o pior dessa história é que essa qualidade de vida não tem a ver com o quanto você consegue investir na sua previdência privada, tomar ômega 3 ou fazer exercício físico todos os dias. A verdade é que o nosso corpo é socialmente visto como um corpo que cuida e não que precisa de cuidado. Por isso, a velhice e a doença pesam tanto para nós. Põe um homem para cuidar da casa, para você ver o que vira. É difícil. Não, e assim, advogado é advogado, engenheiro é engenheiro, biólogo é biólogo. Eles têm viseira. Na pandemia, metade das mulheres passou a cuidar de alguém. E isso não é a surpresa, mas há muitas coisas além dessa manchete. Questionamentos que são ignorados junto com esse trabalho. Quando elas cuidam, quem cuida delas? Quem remunera esse cuidado? E como a gente se prepara para uma velhice saudável ganhando menos ou quase nada? O abandono das mulheres mostra que o cuidado na doença e na velhice são um privilégio masculino. E para além de reconhecer esse problema, a gente precisa pressionar o governo por políticas públicas que olhem para nós, mulheres. E também lembrar que o bom feminismo é aquele que inclui a velhice nas suas pautas. E você, gostou desse vídeo? Então se inscreve no nosso canal, envia esse vídeo para as amigas, nas redes sociais, no WhatsApp e apoia o trabalho da Revista As Mina. A gente depende de leitoras para seguir fazendo o que a gente faz. Um beijo e até mais!